É um time de qualidade, São Paulo, que vive uma estabilidade na competição. Eu acho que a vitória diante do Náutico vai dar um alento da forma que aconteceu, com o jogador a menos, com o desgaste e tudo mais. Só que a gente não tem nada a ver com isso. Nós vamos entrar em campo com equilíbrio, com valorizar a posse de bola, prestar muita atenção nos detalhes, o detalhe tem que ser a nosso favor, é assim que se resolve um jogo decisivo. Atenção total na bola parada, principalmente, para que esses detalhes a gente possa vencer e com equilíbrio, com toque de bola, a gente possa conseguir uma vitória.